Vamos conhecer agora a história de atletas de jiu-jitsu que vão participar de um torneio mundial lá no Rio de Janeiro. Mas para conseguir chegar até lá, eles decidiram vender alguns doces pela cidade para ajudar no custo das passagens. Esse é o Felipe Gabriel. No pescoço ele carrega as medalhas que já conquistou ao longo de sete anos praticando jiu-jitsu. Há alguns campeonatos municipais e estaduais. Mas dessa vez o desafio é maior. Vai ser a primeira vez que ele vai competir em um torneio fora do estado. O objetivo agora é conseguir uma medalha no Mundial de Jiu-Jitsu Desportivo, que vai ser realizado no Rio de Janeiro. Desde pequenininho, mais ou menos desse tamanho, estou treinando maitai e jiu-jitsu. Aí o maitai eu parei, porque eu fazia só por hobby e defesa pessoal. Agora hoje eu continuei porque eu gostei. Eu me identifiquei com o esporte e agora estou indo competir. Vai se tornando um atleta profissional. Vou ficar com o coração saindo pela boca na hora, vontade de vomitar, mas não fiz ano passado. Coragem, né? Coragem. Tem que ter. Mas para o nervosismo não tomar espaço, o Felipe conta com o apoio dos amigos que já participaram do Mundial. A Flávia e o Ábito competiram nas edições passadas e sabem o quão grande é o desafio. A Flávia pratica há pouco tempo. Há três anos no esporte, ela já coleciona diversas medalhas e conquistas. Uma delas, inclusive, é do último Mundial. Mas agora ela tenta voltar de lá com o ouro. Eu fui para o Mundial no passado. Eu não estava tão preparada quanto esse ano, mas aí eu consegui... Eu perdi na minha primeira luta, mas eu consegui ter esse lugar. Aí foi um pouquinho triste, né? Porque eu estava, assim, me preparando demais naquela época, coisa que agora estou bem mais. Mas esse ano já vem a ouro, se Deus quiser. Eu faço isso já há uns seis, sete anos, por aí, né? A gente meio que... Isso foi feito por uma defesa pessoal, para a gente aprender, defender na escola, melhorar o comportamento, as notas, a disciplina em casa, essas coisas, mais ou menos. Ainda fico meio nervoso, porque um campeonato muito grande, aí meio que deixou um pouco mais acelerado o coração do que o normal. Haja chão para chegar até o Rio de Janeiro. A viagem é grande e o custo também. Para conseguir pagar as passagens, os pais decidiram investir no ramo alimentício. Os pais e os atletas seguem pela cidade vendendo os doces para conseguir arrecadar o dinheiro e pagar a viagem para o Rio de Janeiro. O objetivo é aumentar esse projeto para que consigam ir em outras competições ao longo dos anos. A Annalie, que é mãe da Flávia, conta que o processo é feito todos os dias e tem a participação de todos. E além dos doces, eles também estão fazendo rifas de itens de cozinha, como batedeira e liquidificador. Como o projeto começou com o apoio de todos os pais, dos meninos que estão indo para o Mundial, então entre todos a gente começa a produzir. Um pega e vai recheando as bolachinhas, os biscoitos, outro vai molhando no chocolate, outro vai empacotando e assim vai indo e todos trabalhamos. Então é uma coisa legal porque todos os pais estamos unidos e também estamos montando um projeto a longo prazo, porque esse é nosso propósito. Segundo Paulo, que é o mestre dos atletas, a preparação para o Mundial é realizada durante todo o ano. Nos dias que antecedem o torneio, esses treinos aumentam para reforçar o condicionamento físico. Mas para ele, os atletas já estão preparados. A gente pratica esse esporte como um estilo de vida. Então assim, a nossa preparação vem desde janeiro até dezembro. Próximo dos campeonatos mais importantes, a gente intensifica a preparação, no caso dieta, musculação, suplementação. Então assim, vem de um mês para cá, um mês e meio, nós viemos intensificando essa preparação para preparar eles para ter um bom desempenho. E eu acredito que o nosso desempenho vai ser muito satisfatório lá. Os atletas viajam para o Rio de Janeiro no dia 27 deste mês para representar Corumbá no torneio mundial. A emoção está de boa. Vamos ver quando for chegar lá, né? Como vai ficar o coração. E aí, olha, falta pouco tempo então para essa viagem. Se você quiser e puder ajudar essa turma aí, você pode ir comprar os doces ou então ajudar nas rifas. É só entrar em contato nesse telefone aí, tá? 996-31-1940. 996-31-1940, viu? Então tá aí o contato para você ajudar essa turma com a coisa. Pode mandar mensagem para a gente também.